Gente do céu, é muita fúria, hein? Ali é a discussão, né, Jarão? Não sei o que, não sei o que, olha lá. Meu Deus do céu. Segue a imagem agora, Jarão. Olha lá. Porque os meninos frizzam pra não mostrar a violência, né? É, foi forte a imagem. Tá certo, Jarão. Tá certo. Olha lá. Aí a turma chegou em cima pra conferir, não faz assim, não, rapaz. Pede a cabeça, não, moço. Aí, vamos pra casa. Vai dar tudo certo. Não faz assim, não, não sei o que. É, vamos pra casa, vamos todo mundo ter paz, né? Melhor. Nossa, o Deus do céu. Ainda bem que quem fez isso foi no carro, né, gente? E não é na pessoa, né? Aí ele bateu inchado no idoso também. Ah, ele deu foi moqueca, né? Deu aquelas moquecadas, né? Meu Deus do céu. Deixa eu falar com o Miguel aqui. Ó, Miguel, você vê balan geral, meu filho, você tá lascado. Só fala de notícia ruim, né? Esse trem foi em piedade de Caratinga. Eu vi lá, Miguel. Bateu no idoso e pegou a inchada e sapecou a inchada no carro do homem também, né? Pois é, Nico. Boa tarde pra você e para todos que assistem a nossa programação. Este caso aconteceu em frente a uma praça no centro de piedade de Caratinga. E de acordo com a polícia militar, o suspeito de 27 anos teria agredido outro condutor de 66 anos. Ele relatou para a PM que faziam a manobra de retorno quando o outro condutor bateu na lateral do carro dele, um Fiat Palio. Ainda conforme o boletim de ocorrência, o idoso contou que o outro condutor teria atravessado rapidamente na frente dele e por isso não conseguiu evitar a batida. Os motoristas teriam começado uma discussão e o homem mais novo teria derrubado o outro no chão e desferido vários socos no rosto dele. Imagens gravadas por celulares de algumas testemunhas mostram o momento em que o motorista de 27 anos pega uma inchada e bate no carro do outro motorista. Após toda a ação, o homem teria fugido do local antes de a polícia militar chegar. Porém, ele foi encontrado e assinou um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência e se comprometeu a comparecer perante ao Juizado Especial Criminal para uma audiência. Diante dessa situação, o idoso foi socorrido para um hospital da região para receber o atendimento médico. Obrigado, Miguel, pela informação. Deixa a imagem aqui, Jarão. Tira o Miguel. Piedade de Caratinga é um lugar pacato, um lugar pequeno, onde as pessoas se conhecem. Provavelmente, há pessoas que conhecem tanto o agressor como a vítima, vão chegar no consenso, procurar, e falar, rapaz, até mostrar na televisão lá, reforma o carro lá, um jeito de pedir perdão, pede desculpa. E outra pessoa já acorda no idoso e fala assim, ó, se ele te pedir perdão, perdoa também. É, vamos acabar com essa guerra. É, tem um filme assim chamado Um Dia de Fúria, já viu, Lamonir? Você não assistiu, não? Você não assiste nenhum balanço geral, vai assistir Um Dia de Fúria. Um Dia de Fúria. Não, tem dia que é programado pra gente não sair de casa. Já aconteceu isso com você, Jarão? Já. Dá tudo errado, né? Só com você que nunca aconteceu, não, Lamonir? Dá tudo certo pra ele.